Com toda certeza, aí é uma coisa muito louca, né? Que aí eu fui ter esses inputs depois de um tempo. Mas é muito comum em convenção de vendas, por exemplo, você chamar um atleta pra contar a história dele. Muito! E os vendedores, às vezes a gente se identifica... Pira! Pira muito, pira muito. Por quê? Porque um vendedor, ele é como se fosse um atleta de um produto ou um serviço. Em vez de, por exemplo, o Joel. Puta não, o Joel foi um atleta da natação. O Caio foi atleta de um produto específico. Porque é a mesma coisa, a disciplina, a fome, a técnica, a gestão das emoções. É o mesmo tripé, né? É o mesmo tripé. Por isso que tem essa química. Então, a gente gosta muito, a gente vê um atleta falando, a gente se identifica. Mesmo quando o cara tem ganho o ano olímpico, eu sei o que ele tá passando. Sabe? Então, a gente tem essa inspiração e a gente gosta dos fundamentos do que o esporte traz pra vida. Eu falo que eu tô num momento que eu tô realizando um sonho, assim. Sempre gostei muito de esporte e eu fui aquela que... Eu fui uma das primeiras que saiu da turma da manhã pra ir pra turma da noite, no colégio. Então, eu comecei a trabalhar no terceirão. Tava todo mundo lá viajando, nananã. Eu já tava trabalhando. Pra eu trabalhar, eu tive que... Eu não podia mais ir jogar bola, não podia fazer mais as coisas. Eu sempre fui meio moleca, assim. Sim. E aí, você fala assim, nossa, o que você tá mais realizando? Eu falei, cara, eu posso fazer esporte a hora que eu quero. A quantidade de horas que eu quero. E aí, eu falei, meu, eu tô realizando um sonho de infância, de poder me dedicar e viver o esporte, sabe? Eu falo, cara, eu sou uma... um talento perdido do esporte. Eu falo, cara. Legenda Adriana Zanotto